Olá internautas, meu nome é Adilson, vulgo DJ Adilson, DJ Marrom, pra quem não conhece, já foi DJ Mr. Flash, verdade, hoje é DJ Marrom, inclusive faz aí um trabalho abençoado, um trabalho bombado lá no pedacinho da África, aí o pessoal que acompanha, o Jair é um menino aí que de repente tem talento, já vem de mil anos, conheço o Jair desde a época que tinha um passadinho pequenininho, isso, andava com um tojo na mão e uma calça Fiorussi, como é que é, soft line, é isso aí, e o chinezinho no pé, o chinezinho, cadê o chinezinho aqui, o chinezinho aqui, andava com o chinezinho no pé, aliás, não é essa a ideia do programa, mas Adilson tem uma coleção aqui que é de fazer inveja, de encher os olhos, essa daí a gente já recolecionando faz tempo, gente, conforme prometido, nós vamos bater um papo aqui, falando um pouquinho do clube Zé Zular, da Matriz, 169 Freguesia do Ombro, Jair, que tempo bom, sensacional né, não dá para descrever, não dá para falar, porque só quem foi que teve nas festas, nos nossos bailes, na noite de sexta, sábado e domingo, vai poder descrever para a gente, encontro amigos às vezes nas festas, nos eventos, eles falam, meu, o clube Zé Zé Zara demais, aí fala do segurança, fala lá do grandão, fala do Zé 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 Zara, do liderato, meu, porra, tudo daquela turma, né, o Adilson, o Califa passou por lá, Califa, o Califa, o DJ Picolé, os caras tinham musical nervoso, DJ Picolé, o Zeca, para quem não sabe, o DJ Marcelo Doni era pequenininho, é verdade, e fazia promoção, lembra da portaria do Zé Zé Zara, Era uma confusão, a chameca da filha de entrar Eu lembro da Efigênia Obrigado a todo mundo Legal, os bailes é isso, é gostoso Lembranças boas, festas legais E esse é a nossa referência De uma boa música Referência de boa música Eu lembro que o Mr. Liberato Que nos deu a primeira oportunidade Conheci o Liberato, na realidade Nós fazíamos a Rádio Brasil 2000 Eu fazia Brasil 2000 com a Cleide Xavier Lá no alto Pedro na Floresta de Almeida Exatamente E onde também eu tomei conta, pra quem não sabe Eu era um dos produtores e ficava lá todos os dias Recepcionando o pessoal na sua discoteca Está no ar Exatamente, muito bom E aí voltamos, vamos conhecendo as pessoas DJs, conheci o Mr. Liberato O Jair já conhecia também Olha, vou te falar Clube Zezos Segundo andar ambiente Que era o Jardim de Inverno, né? Jardim de Inverno Tinha o grupo Faixo Verde, lembra? Faixo Verde, Sambão Nossa, eu que chute Lembra do que chute? Lembra do que chute, claro Não saia de lá Qual a maior lembrança que você tem do Clube Zezos Assim que... Entre todas, né? Olha, falou uns 3 anos na casa Foi pouco, né? Tem de 10, 15 anos numa casa aí Mas... A lembrança gostosa que eu tenho Foi quando nós fizemos um show com o Zeca Pagodinho Lá na festa de dança E o Donato, belíssimo profissional Fez o show com o Zeca e a banda Numa mesinha de 6 canais Puta do som gostoso, maravilhoso Um telão aqui Passando o vídeo Foi sensacional, isso foi o que marcou na minha vida Foi muito bom Você lembra da caipirinha do Grandão? Cê é louco? E do Zezo? Uma vez, irmão Uma vez, né? Uma vez você não acredita, bicho Eu falei, meu Por que que toda vez sai um quebra-pau no final do baile? Todo final do baile sai um quebra-pau Sai a pau pra cacete no pagode ali embaixo Aí eu falei, irmão Não é possível ter alguma coisa errada Aí um belo dia Eu cheguei lá na semana Tá o Grandão Que Deus tenha um bom lugar O Grandão era aquele segurança Grandão Cabelo grisalho Que tava com corrente na mão Cê vê como que eram os bairros Era o rei da confusão Isso Aí, Jair, eu lembro que tinha um balde Um santo de ponta cabeça De fazer o caipirinha Tinha um santo ou não? Tinha um exu Meu O santo tava até perdendo a cor E ele fazendo o caipirinha Eu falei, irmão Eu falei, o Zé, o Zé Respeito da religião Mas, pô, irmão O cara tá colocando um santo de ponta cabeça Na caipirinha E o santo de quebra-pau E não tinha nada a ver Era porque era a geração mesmo O pessoal, naquela época, era complicado Era com as namoradas Então, tinha as confusões mesmo Mas era confusão assim Daqui a pouco A pista tava cheia de novo E esquecia Aquelas brigas E até as quatro e meia da manhã E já era Não tinha polícia Não tinha nada Aquela turma do Deixa pra cá Deixar pra lá Cara, era muito bom Era muito bom Era muito bom E falar nisso Qual a música que mais marcou Naquela época lá, cara? Amor Tinha muitas coisas Ah, tinha uma pancada Olha, a música Fica mais difícil Comentar Porque tudo que tocava ali Era, né? Tudo que pegava aí Da uma Às três da manhã Tocava só os premieres Só os premieres É, então era complicado Não dá pra falar assim Olha, tinha a Tina Marie O La 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 Que servou, né? É... Que era a música Que andou no momento Mas a gente tocava duas Três novas E vinha com O Arthur Rodgers For Love You, né? Que era pra pegar a negrada A de mais antiga E vinha dos bailes bons, né? Que naquela época Tinha muitos bailes bons Em São Paulo Tinha, tinha Então na sexta-feira No sábado Nós tínhamos a equipe Convidada na sexta Toda sexta Five Special Família Gordos É o... O Hércules DJ Hércules Hércules Quinto 10 Tinha a GAMI 2000, lembra? GAMI 2000 Era o Toninho Era o... Cascatas passou por nós também Cascatas Circuit Power Circuit Power O irmão do Martins foi legal Trouxe muita coisa boa pra gente Cara, o Circuit Power Foi aquele dia E foi onde eu terminei O meu... O meu... A minha história com os erros Emigrei com o pessoal Da Chic Show Com a família Tô musicaliano Olha aí Musicária Olha aí O cara de família Me chamou em particular Você vai vir com a gente Fez o prece Aí Foi na Peloquitão Do Cera Serzinha Flavião Tá louco Sensacional Cara E eu cresci muito, né? Musicalmente Porque ali nós tínhamos material Mas o material dos caras lá É vasto demais Cara, e... Tá louco E o legal de tudo O legado de tudo É que hoje nós vemos aí Nós assistimos várias lives, né? Paulinho KGB Nós vamos... É, Paulinho, forte abraço Só pra chatear Os nossos amigos O Pedacinho da Rasta Sim O DJ Nelsinho Raspadinha Que era o Diamante Lá lá pra debaixo É... O Johnny O Johnny O Johnny tá louco É muita gente É muita gente O Ronaldo É irmão dele, né? O Ronaldo Que acompanhou o Johnny Em todas as festas Tanto na Nostalgia Como nos vários da Chic Show, né? Pra buscar o mais atualizado O Ronaldo era o DJ Mais calmo que eu conheci Na minha vida Tranquilíssimo O disco pulava Ele fazia assim, né? E o disco pulando Ele... Calma aí Aí ele pulava a agulha Aí... Foi bacana Gente, eu vou te falar pra você Foram bons tempos Ali no Lago da Matriz Eu conheci um cara Que eu não sei se é vivo ainda Nunca mais ouvi Que era o Mr. Borrone O Mr. Borrone O Mr. Borrone O Mr. Borrone era o cara Que representava New Images Que era uma loja em Pinheiros Do Porquinho Onde trazia discos reportados Salveu do Porquinho Oxa Aí o que aconteceu O Borrone Ele trazia os discos No final de semana Tocava Devolvia pra New Images E pegava os lançamentos Então ele tocava Todo final de semana Lançamento ali no Clube Zezos E eu lembro que foi o início ainda Tava fraquinho Aquela coisa toda Depois veio bombando Bombando Chegando os DJs Não sei se você é vivo, Borrone Nunca mais te vi Há mais de 20, 30 anos Mas que Deus abençoe Se tiver fortão Mr. Borrone Mr. Borrone Se tiver fortão Um abraço aí A primeira fusca dele Rebaixada até o talo Nossa Pra ele descer da matriz Até o lado do Piper E o Oscar Vem tudo quanto é lugar ali Não, eram dois fuscas Era um do Mr. Borrone E o outro era do Chilão O Chilão O Chilão passou por lá Algumas vezes também O Chilão tinha um tipo Não, o Chilão tinha dois fuscas Um amarelo e um vermelho Um vermelho Era outro também Que era socadão no chão Tocada no chão Era São Paulo Junjaí 105 Naquela época Ele tava voando já O Chilão O Chilão O Chilão Garbo elegante Uma vez ele chegou Pra Zimbábue O Serafim Chegou nos exos Os caras Na época eram de jaqueta Com os adesivos Da Band O Donald FM Exatamente O que foi? Mano do céu Os caras Os caras chegavam todos Imponentes Igual o pessoal do musical Aliando Mas também merecia Os caras fizeram grande história Né? Sim, claro O Serafim O William Fizeram grande história Aquela gravadora A Five Special Não era a Five Special A Five Special Mas foi Chik Show Não, a Five Special Era o João Carlos O Djalma O Djalma A Zimbábue Tinha o próprio Celo Zimbábue 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 Zambia Records Zambia Records Gravou o decreto do Júlio Um monte de gente Bacana Inclusive o Mr. Catra Que faleceu Ele era do rap Ele era do rap Quem gravou Foi a Zambia Zimbábue Na época E fora isso daí Tinha o Fora todos esses bailes Tinha o Show Melo Com o Don Baia Ô Don Baia Don Baia vai nas festas Don Baia É mesmo Tá diretinho Agora ele tudo mais Vai nas festas É mesmo Don Baia é sensacional Don Baia é o Fábio Júnior Da Black Music Don Baia Tiquinho Discos Tiquinho Tiquinho Adalto The Mix Adalto The Mix Eu fui na festa Já desse Eu quero parabenizar ele Eu andei assistindo Na madrugada Em outros horários Embora o programa dele É na parte da noite Mas fica gravado Eu estava assistindo Parabéns Adalto The Mix O cara Ele está renovando Ele está renovando Ele está pegando Umas músicas E ele está fazendo Já cansada De ouvir E ele está vendo vida Na música Está vendo vida É verdade Está vendo vida Então Adalto Parabéns A gente pouco tem Aquele entrosamento De estar sempre em convívio E sempre nos conversando Através Dessa live aqui Do Clube Zersos Passa o contato Embora eu acho Que eu devo ter Um face Que fala só sobre tênis Que é Dan Tênis E eu acho Que você deve estar Naquele face Mas cara Eu quero parabenizar Eu conheci o Adalto No início Era só nome Mas eu conheci Bate-boco Porque ele foi na metrô Na metrô Porque uma época O Armando Marquise Assumiu a metrô FM Lembro E o Adalto fazia lá As partes de propaganda Vinheta chamada Lembro Ele era problema Nessa época O Marcelo Doni Trabalhava lá também Marcelo Doni A metrô foi sensacional Falar em metrô Se eu quero vender meu peixe Aqui também Se eu vender teu peixe Também Nós estamos todos os sábados Na T-Bit FM Com o programa Emoções Que era da extinta RCP Para quem não sabe Eu fazia emoções da RCP Há muitos anos atrás E hoje existe a D-Bit Nosso saudoso Donizete Sampaio Deus A D-Bit ainda tem O Maurício Black Mad Lá ainda? Tem Tem o pessoal lá Tem o Poxa Eu vi o meu dia Desde domingo Às 8 da noite O Robson Matias Não é Robson Matias É o Robson Olha já o nome dele É o Robson Matias Do Robson É do Meio da Bossa É do Meio da Bossa O Robson Eu conheço você há 300 anos Não sabia que você era o Matias Do Meio da Bossa O Robson Meu Que musica Você é louco O Robson O Robson Foi uma coisa Brincadeira Vou te falar uma coisa Do Robson pra você O cara musical dele É incrível Você é louco Vou te falar uma coisa Do Robson pra você O Robson é um dos caras Que eu tenho como meu irmão Vou te falar pra você Esse cara aí Há meados De anos 80 Para anos 90 No bairro da Lapa Tanto ele Como o Dom Baio Como o Bel Giba As pessoas me ajudaram muito Joaquim Que era do Clube da Velha Bosco O Final do Gordo Que era da Gordos Acho que é Gordos Records Gordos 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 Não é o gordo Do Willius Não É outro gordo Essas pessoas Me ajudaram muito E uma das pessoas Que me ajudou muito Foi o Robson Rapaz O Robson Robson Que hoje é o Clube da Bossa Esse cara Até a alimentação Ele me ajudava lá Porque eu não tinha Aquele conhecimento Vivia no nosso povo Tem uma situação Engraçada Eu fui pouco Na lojinha Lá Na Ilha No ponto final do Lúvio Eu fui pouco Lá Foi dia dos namorados Mas foi dia dos namorados O Robson Estava sozinho Na loja Com o braço Com o gesso Ele tinha acabado Fazendo a cirurgia E foi pra loja Olha isso E ele jogando bola Lá perto daquele mercado Daquele Andorinha Sim Tinha uma pessoa Que morava ali Ele jogava bola E caiu Em cima do braço Colocou pino E ele não conseguia Colocar CDs Naquelas capilhas Eu passei lá Umas três horas Com ele no sábado Porque o pessoal Comprando CD Ele não tinha Como colocar na embalagem Eu falei Eu vou colocar um CD O Robson Inclusive É uma pessoa Que me recebeu Na casa dele Quando os pais dele Eram vivos Conheci o pai dele O pai dele Era igualzinho Irmão Imagina a cópia E eu tenho um carinho Muito grande por você Robson Então não se esqueça E todos os sábados Tem o programa Emoções A partir das 22 horas Agradecendo ao Marcelo Debit Conhece o Marcelo Debit? Não conheço Marcelo Debit É um cara que é o seguinte Eu lembro que ele ficava Todo tímido Chegava lá No centro da cidade Vendendo o New Love Ah, vou até hoje Só faz 10 anos Que tem a chamada De receber New Love 10 anos Eu até falei com você Mas o que é que Sabe atrás Você falou Vende pra caramba Vende, vende Tem o site Há 10 anos O mesmo comercial Tem no site Para vender Tem no site Só através do site Só através do site É isso daí E tem o programa do Robson Também aos domingos A partir das 20 horas Ou é 19? Às 20 horas 20 horas Que é o lado B É um cara que conhece o músico Conhece muito Um abraço Robson Voltando ao Clube Zezus Que a gente fez aqui Agora volta Hoje aí Fala a verdade Clube Zezus Largo da Matriz No Minha Mal E Freguesia Dual Hoje existe o Zezus Ainda que é o proprietário Lá do local O prédio é dele E ali eu tive uma história Muito grande Porque ali eu conheci Eu já conheci uma boa parte De músicas Trabalhei no Brasil 2000 Fui o primeiro cara Que trabalhou na 105 FM Com o Natanael Valencio Natanael Valencio Que era o primeiro Espaço Rap Todos os dias também Olha A gente tem que juntar Uns 15 eventos de jeans Aí Pra chegar o Natanael Natanael E chegar Porque ele é brincadeira Inclusive esse funk Que existe aí O funk pornográfico Que não é o funk Ele só entrou em São Paulo Por causa que o Natanael Infelizmente faleceu Porque enquanto o Natanael Era vivo Não entrava o funk em São Paulo Tinha um programa na Bunch Que o Banana Era o locutor E o Natanael era DJ Um programa à parte Não era da Chick-Chul não Você era louco Sabe como o Banana Chamava o Natanael Nathanaomba Meu Deus Sensacional Hoje a gente Vou falar pra você Fala Ali do Clube Zéus Vamos lembrar de todo mundo Os DJs Caramba DJ Khalifa O Khalifa Ficou um pouco tempo Com a gente lá Ficou Khalifa Ele veio com os musicais legais Não, mas era legal Diferente Um abraço Temba de novela Temba de novela Foi isso Vai ser todo mundo Hoje o Khalifa Eu Depois comecei a fazer muita coisa Estúdio Aquela coisa toda Eu perdi contatos E muitos contatos E eu adoeci também Porque eu com um tempo Adoeci Passei por cirurgias O problema do estúdio É que você trabalha trancado De noite É complicado Você perde contatos Você não vai em lugar nenhum Então você perde E o mundo está andando E ele mora no Paraná hoje Um abraço pra você Khalifa Que Deus abençoe DJ Picolé Picolé garotinho Aprendeu com a gente Lá cresceu com a gente A musicalidade que ele tem hoje Que é incrível Foi ele que através da gente Ele foi andou Ele cresceu Mas ele foi tudo ali com a gente A escolinha dele foi com a gente Ele era um fã de Try by How I Like Me Now Do Spider-G É verdade A gente tocava muito isso aí Eu gostava de tocar um instrumental Com The Barge All This Love Olha aí A pista pirava Tanto na Mala de 2000 Como no Bairro Lá A gente tocava o Spider-G Vinha com All This Love E The Barge Tinha um menino nos versos Ele não era o DJ Mas era o Jennifer O Jennifer Ele colecionava muita música legal É verdade Foi ele com a gente O Zeca também Saiu na perua Fazer as propagandas Um tempo atrás Teve um menino Que falou que era o Zeca Eu sou o Zeca Lembra de mim? E depois eu perdi contato É o Zeca É o Zeca mesmo Eu acho que foi eu que passou o contato Pra ele Até a ponta A gente voa Tem ao sonho O controlador adora Ele parou Não parou Um abraço pra você Zeca Que tem sequinha A gente voa demais O que mais passou por lá Irmão O que mais É Era a nova vez Depois tinha o Borrone Aí depois começou a vir as equipes convidadas de sexta-feira Pra não ficar com esses ativos bailes de sexta e domingo com as mesmas caras Nós começamos a fazer equipe E o Globo? Como conhece a música? É, com certeza Ela tinha uma casa Não sobrava Só dividiu Mas sempre que eu não vejo você Gordão, um abraço pra você Eu lembro que a última vez que eu estava aqui trabalhando com o Digiabex, né? É natural, né? O tempo vai passando É natural As coisas vêm acontecendo Deus esteja na tua vida, irmão Salute pra você O Gordão é um cara que me atende muito Eu lembro quando eu estou chegando no Clube 10 E levou o David Valentine Levou o Steve Ayrton Jogar Mama Baby Isso Levou o Active Force E levou ao clássico das melodias dos erros que era o Cash 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 Stand the Night Stand the Night Very good Cash Que bom demais, né? Ele é indiano esse cara aí, né? Todo mundo pensa que ele é americano, né? A gente é primeiro que eu via ali Ele é lá dali Eu tenho uma lembrança do salão do Clube 10 Que você lembrava de dentro? Do salão? É Do povo, caiu uns tochos da Gordão lá Com aqueles graves batendo Caiu uns tochos da Gordão lá que era problema Eu lembro que sabe do que? De um ex-austor de vento e o globo pra você É Enquanto estava meia-noite, estava exprubado Tinha que ligar aquilo ali Se não, molhava todas as paredes de sua Molhava Era muita gente em cima e embaixo E aquele ex-austor lá, lembrava a cara nossa, né? Era o globo balançado E o médio da torre de caixa Sempre queria matar o meu frequentado Sempre, meu Vindo que quando lembrava Tinha que empurrar a bateria, né? Bateria ali Tinha uma bateria lá que sempre despencava na cabeça Era dois esmeques pensados assim Foi legal, gostoso, foi bom O interessante é que eu chegava juizado Doas da manhã lá E tinha meia dúzia de moleque lá no bairro Aí era do Enfim aquela molecada numa das mulheres Lá no escritório Era dúzia Pra esconder aquela molecada Pra falar nisso no Clube Zezos, cara Tinha muito nisso nos bairros de cidade Eu nem sei Eu lembro do É, a coisa mudou muito Mudou bastante Tinha um álbum também no Clube Zezos, cara Que eu não esqueço nunca Que eu nunca vou esquecer Que marcou muita época, entendeu? Marcou muita época E ajudou bastante assim a A minha formação musical Sim É que a responsabilidade dos DJs enquanto tocava Basquete Hoje, tem muita gente que faz o som Que toca Algo pronto Pega da internet Antigamente nós tínhamos a responsabilidade De saber quem era o cantor Ficha técnica do disco É claro Outro dia o Giba fez um comentário aí Que às vezes de DJ é fácil Pega 50, 60 músicas aí Embaixo do YouTube Põe não perder uma espécie Que não vai fazer direito Agora vai você pegar Disco por disco ali Capa Conhecer Bater faixa por faixa Eu quero ver Falar nisso Essa história aí Uma vez o Giba queria brigar comigo No Clube Zezos Por quê? Porque é o seguinte Eu catei o... É... Pera aí Não vou contando você não Alguém lembra da Melissinha? Vô Maria Antônia 24 de Maio Pera mãe Quem usava isso aqui era malandro É, era Melissinha Aquele cabelo Harry Parker Calça da Lerges Marrozinha Melissinha era perfeita Quem usava Melissinha era malandro Viu? É Deixa eu te falar pra você Vai aí que eu vou atender aqui Nós estamos Para de malajanha Não, vai falando Vai atender mesmo? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu É aí Então Sim Giba Lembra aquele Aquele ICT ICT Que tinha a colagem Do... Acho que é palha, gente Claro Não, não, não Ah Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Pode crer Aí o Giba Tava lá no bairro Corrente enferrujada Entendi A barba do Falco A barba do Falco Aí o que aconteceu O Giba tava lá É Quietinho no canto dele Aí eu peguei e falei Aê, Giba Isso aqui tem a DJ Aí eu catei um disco Eu catei um tocar disco Com o disco desligado do canal E catei um outro Do ICT E não era um disco tão conhecido na época Era novidade Aí eu Ah, pá Mas quando chegou na sua parte da colagem E ó O Giba lá ficou assim É o cara É o cara Irmão Quando ele descobriu que era do próprio disco Ele ficou doido Foi eu, Giba E é isso aí, gente Isso aí é o Bacana Essa live Eu tenho uma live Que nós fizemos de homenagem ao Clube Zéus Tem muitas coisas Tem muitos amigos Passaram muitos anos Nos pedindo desculpa, né? Todos iam um monte Outros continuam com a história Fazendo as suas festas nostálgicas Dos bares Tem muito Rapaziada aí Da época dos Zéus Fazendo um baile Eu tenho um monte Que parou com a pandemia Mas em São Paulo Tem bares Lanchonete Restaurante Os caras colocando espaço Fazendo festa Juntando o povo Um domingo à tarde Num sábado às sete Meia-noite Que ninguém fica mais Até cinco da manhã Não, não, não Vai de agora Começa às dez Três da manhã Tá vazio É E é legal As nostalgias Os encontros de Vinícius Estão acontecendo em bares Lanchonete Restaurante É bacana E lá você vê aquele povo Lá de miliano Ainda é gordo Pensando com a mulher Com os filhos Com vinil Tocando ali Tomando uma água Quem toma uma cerveja Quem bebe Enfim Tinha uma onda A história não parou Quem gosta gosta E é isso aí Um forte abraço Para vocês aí Baileiros Continuem a cena Olha o Johnny O Johnny é louco O Johnny é sensacional Então o Johnny Ele conheceu o Diamante Não tinha o prédio ainda Era o terreno Ele é dessa época Era o terreno do Diamante Só para você ter noção Só para você ter noção Quem mandou aqui do Brasil O Tamanco O Ronald Yasmin Asley Brothers Aquela capa do Ford Você está brigando Foi o Johnny Olha a história É Ele Na época Aquela capa Tem 84 anos Aquela capa Então O Johnny Ele mandou o Tamanco Do Ronald Yasmin Do Asley Brothers Caraca Mandou Aquele Tamanco Que está na capa Foi o Johnny Que mandou É Tamanco Que é produzido aqui Né Tamanco É produzido aqui Verdade Só para você E a Tamanco Sandália Rasteirinha Isso é coisa de Brasil E é isso aí gente Um abraço a todos vocês Obrigado por ter ouvido aí A gente Português Falhando É Se vê E bem à vontade Bem tranquilo aqui E uma live bem simples Não tem tocar disco Mas tem um bom musical de fundo Tem trilhas legais aí E um abraço a todos Que participaram do Clube Zé Liberato Um abraço para você aí na Flórida É Nós estamos em Miami Nós Miami e Sustivar Nós estamos sem máscara Mas já disse Está tudo preparado para nós Tudo higienizado Tudo certinho Dentro da lei Isso Está certo E espero que acabe logo essa pandemia Para a gente voltar a se encontrar Nos lugares Abraçar os amigos Né Festejar Porque a vida fica melhor assim Ouvindo uma boa música Né Batendo um papo com um amigo Relevando as coisas boas A nossa história Verdade E tomando um drink Para quem toma Mas quem não toma Também tomado Não tem problema nenhum Saúde Deus abençoe a todos Um abraço a todos aí E vamos fazer aqui uma despedida Com o nome de todas as pessoas E amigos Que a gente possa lembrar Ah Aí você me quer Um abraço Hércules Um abraço Djalma Lindo gerações Um abraço também aí Ao Valtinho E o Carlinhos Dramaticales Ô Dramaticales Eu vou chegar ali No Carlinhos Cascatas Né O outro Que Deus o tema Mas eu falei com ele O Carlinhos Cascatas Vag não Se foi O Carlinhos Estava numa live bacana Com a neta Brincando na casa lá A gente pode participar disso aí Um abraço Marcelo Doni Velho Giba Março Lula Super Flash Também Ricardo Maciel Um abraço pra você Ricardo Maciel Turma bacana hein Isso Charotinho Um abraço pra você Um abraço picolé Picolé um abraço pra você Ô picolé Aos meus amigos Aos meus amigos da Rádio Pedacinho Marcelo Paulinho Zé O Lil O Lil Tá com as lives lá Junto com a Casa da Cultura Ao Paulinho Cachever Ao da Pesada Que arrem com a gente Tem muita gente aí Tem o Carlão Carlão Cochinha Você é louco Carlão O Carlão Cochinha Sensacional O Carlão tá com as lives aí De quinta de seta Estourando o Youtube Eita Com 30 mil visualizações Um abraço pra você Um abraço também aí Também ao pessoal da Gangue 2000 Toninho Irmão do Toninho Kikus Dance DJ Natal Lembra do DJ Natal Família Guanabara Alô Natal Claudinho Claudinho DJ Elisa Guanabara Vida do Natal Que toca Samba Rock Que nem um capeta Que isso Tô falando Com todo respeito Mas a menininha Toca o Samba Rock Que nervoso hein Um abraço também aí Quero deixar aqui O nosso carinho imenso Ao Mr. Boroni Não sei se ele é vivo ainda Mas um abraço pra você Também DJ Osmar Farias Quero mandar um abraço Pro Robson Robson Tem mais DJs aí Tem um monte Tem uma pancada A gente vai ficar aqui Até meia noite Os vídeos vão ficar cansados É isso aí Os DJs Os amigos da gente Forte abraço É um chato de falar os nomes Depois que ela falou Não falou meu nome lá Mas não dá Mas não é nome DJs pra caralho Não dá pra lembrar agora também No calor da emoção É aí Vamos finalizar com um clipe Que eu vou falar pra vocês Esse clipe aqui é uma montagem Com uma foto Da época Correto Com foto de Zezus Foto de tênis Foto de música De música não É de música Foto de capa de menil Agidas Maratão Arrumei briga Por causa desse aqui Agidas Maratão Os caras que iam tomar Aí foi complicado o negócio É isso aí então Um abraço a todos aí Uma pequena retrospectiva Uma pequena live aqui Homenageando o clube Zezus Mister Liberato E a todos Que participaram Daquela época de ouro Um abraço E é isso aí Valeu gente Isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau